55 para prefeito, Roberto Sala é o meu prefeito Temos conversado com as pessoas na rua E temos percebido a desconfiança, o descrédito, a falta de interesse pela política Por causa dos corruptos Temos que interromper esse ciclo de corrupção em nossa cidade Assim como fiz em Brasília, no impeachment Vamos nessa linha, não roubar e não deixar roubar o dinheiro público Falando com o coração, quantos candidatos realmente irão lutar contra o sistema Contra a corrupção na prefeitura de São Gonçalo O Roberto Sala, nele eu confio Eu tenho certeza que você vai ter um serviço muito melhor do que tem hoje Basta não roubar que você vai ter uma vida bem melhor Roberto, em você eu confio São Gonçalo acima de tudo e Deus acima de todos 55 para prefeito